Primeiramente, é boa pra nós, rapaziada, como vocês já viram no título do vídeo aí, tamo indo ali na ronda, saca uma 0km Paulinho, é pra você? Não, melhor ainda, é pro parceiro da Moutula do, daquele vídeo do rolezinho, tá ligado, troco? O que nós foi que eu fiquei guinchando ele com a T9 lá? É, ele mesmo, vamos ir lá agora, ele tava esperando na casa dele Aí, como tinha muita gente pedindo lá uns vídeos de carro, logo, sei lá, com a Evoque, pá Calmo Aí eu ia de carro, mano, aí eu liguei pra ele, tá ligado? Falei, ó, vamos de carro, tô chegando Aí ele falou, não, garanto, hein, vai um monte de gente, eu falei, uxi Ele falou que tem uma palha de moleque lá pra ir, rapaziada Aí eu já peguei, já saquei a meia-alteira E tamo tacando o macho, ó o de lado Meia-alteira é grau, hein Só tomei o par que a barada tá muito, mas muito, muito moiada mesmo Vou de lombada Vambora Deixa o like aí, rapaziada Esse vídeo de conquista O parceiro é merecedor, hein, mano Trabalhador Tamo chegando lá na dele Calorzinho bom E é o seguinte Se trombar já sabe, né Retrovisor Pneu zero Habilitado Não tem porquê correr Já falei pra vocês, mano Quando eu tô num rolezinho Pum E brota Aí não tem o que fazer, rapaziada Tem que correr Se ficar, fio É aquela que nem aquela frase Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, fio Cada um com sua sorte Entendeu? Passa 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 Deixa o like Se inscreve no canal Mais uma vez Tem que ficar pedindo, mano Tem uns caras que eu tô comentando Caralho 200 mil views E 8 mil likes Fazer o que, né, mano Aí depois que eu tô te perguntando Ah, o Paulinho parou de gravar vídeo Vocês não dão valor, cara Tem que dar valor pra nós, tropa É poucos que mandam esses conteúdos aqui Os caras tudo parou, fio O YouTube não paga pra nós, não Vocês acham que o YouTube paga pra nós Conteúdo de moto Tô se metendo no local Não recebo um real, tropa Faço porque eu gosto E porque vocês gostam aí Pelos poucos que gostam, né Porque eu acho Porque vocês não dão like Chegamos na casa do parceiro aqui Os moleque tudo na garagem, ele falou Tá quebrado Boa pra nós E o Vitor, cadê o Vitor? E aí, tá bem? E aí, parceiro, rapaz Tá, pô, é o bom de todos que vai lá Falei com você não, hein E aí, parceiro E aí, João Rapaz E aí, Gi, tá bem? Olha o homem aí Vambora Chamou no mais quem ainda Tá bom já Vambora, fio Já duas horas Rapaziada O Vitor O Vitor lá do meu mano Da motu, mano Chamou Vai De pessoa assim, ó Sem ser contando o moto A pessoa foi, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Mano, umas dez pessoas Pra ir buscar a moto lá, rapaz Aquele moleque ali da frente Tá com nós, né Capacete dando o risco Robocop ali, ó Tem um mano da Brody Aqui atrás Que tá com nós E ele com a motu Aí foi mais um pessoal de carro Seis Vem, meu Ah, porra Transição de 66 Isso mesmo Vambora Reduzão Olha, essa Brody Aqui tá com nós Nossa, 49 aqui Aqui era como Barulhão Ó lá Vai É loco Raspalda Raspalda Olha o motoboy, cala aí, olha o motoboy tio, pode ver todo mundo ficou pra trás, todo mundo Todo mundo ficou pra trás que já tá todo mundo na frente, ficou só o Victor pra trás E troca, tô na maior boqueta aqui, traseira daquele jeitão, mas vambora né mano, eu achei que era na quebrada que ele ia tirar a moto, do nada ele veio me falar isso Mas tô indo só, comecei o vídeo, tem que terminar né, tomara que não dê ruim, não vai dar, Deus tá com nós, vambora Chegando lá eu volto hein, olha lá eles lá, meu motuzinho lá, é parceiro Hoje você vai dar tchau pra essa motu, vai vir de moto zero com a M, vambora Da hora, da hora rapaziada, meus parceiros já enchendo assim ó, já dando um passe, um triado, um passe cada vez mano Pegou 160, vai continuar aí na luta, logo mais ele lança um foguete, ela é casa, carro e assim vai, da hora, o parceiro é novão, já na luta Já pega divisão aí mano, todos os menores que me acompanham, faz o certo mano, que sempre vai dar bom rapaziada Logo mais você chega aqui, vocês compram uma casa, um carro, só ter fé em Deus e ir pra cima, vambora minha mãe Olha na frente, você errou cara, errou E aí E aí E aí E aí É um caminhão de erva aí, cara É um caminhão de erva, era erva Esse cara, mano É um caminhão de erva Tropa, eu acho que estamos chegando Esse pé é na Honda ali da frente Uma vez quando eu comprei uma moto aqui Eu vim pegar aqui e vi que tinha a Honda ali na frente Tenho certeza que vai ser essa Honda ali É um caminhão de erva Ah, tá com a família do homem aí, tudo aí Sem retrô? E aí, trota, aqui O que é que vocês acham? Ô, sem retrô ali, ó Fica a chave, hein, mano, sem retrô Ô, cheguei, cheguei, vem ver Sem retrô ali, vem ver Sem retrô, o bagulho fica com mim Mano, eu sou abusado, vou pegar um cafezinho aqui No copo maior Olha aí, nossa senhora E aí, tem coragem? Tem coragem? Tem coragem? Você acha melhor a XR? Sou mais a 300Z Mano, eu acho que o preço desse mesmo valor da 66, né? E aí, você prefere o quê? A meia merda, né? Como é que pode, né? Mas, mano, agora eu tô na bolha Hã? Será que você é boa pra andar essas motos? Eu parou com a dessa daqui, par Se eu andar de foguetão Não anda mesmo? 2015, 2018 Poxa, hashtag 800, essa tudo 38 Trinta e poucos, filho Eu não pego nessa... Assim, eu pego a XR XR, eu acho... Mano, eu também acho, hein? Rapaziada, se liga Vamos fazer uma trollagem aqui agora Vê se vai dar certo Ele vai pegar a bróis do moleque que veio com nós E vai colocar mais ali pra frente Pra dar um susto nele Tá com a chave aí? Ô, viado É só colocar aqui atrás do muro, ó Cê tá olhando? Coloca lá atrás do... Segura o capacete, ó Coloca lá atrás do... Segura o capacete, ó Pegaram a moto ali, mano Vou pegar o capacete na cabeça pra ele desconfiar É, né? Tá perdido por aqui? Não Dois Hã? 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 Dois 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 Fala, cara Tem alguém pegando a bróis dele Fala Fala Fala, pai Ô, viado O moleque levou a bróis ali, ó Você levou a bróis ali, ó oi oi a broiza era sua mulher os moleques soou com sua cara tá aqui atrás do cara Rapaziada, nós fizemos uma trollagem aqui agora com o homem ali, como que o homem tá aí, achou que tinha levado a moto? Você é louco, mano, eu tava aqui ó Olha o homem estremendo na mão O homem já tá assim, cara Já tava no aplicativo do nosso criador, cara Mané, que trollagem, mano Que trollagem foi essa? Eu gravei aqui ó Olha aqui ó, quem foi que fez o trâmite É, trollou ele Ele não Coitado Saiu correndo aqui Não, a moto dele tá ali atrás do carro Ele achou que a moto tinha roubado É, a gente falou que tinha roubado Nega o amulho! Nossa, que legal! Nossa, que legal, mano! Tá, né?